Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Em junho, a bandeira tarifária será verde, ou seja, sem custo extra para os consumidores. Isso vai ocorrer porque a previsão hidrológica para o mês superou as expectativas. O sistema de bandeiras tarifárias, criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, sinaliza o custo real da energia gerada e deixa a conta de luz mais transparente para o consumidor usar a energia elétrica de forma mais eficiente e sem desperdícios. No próximo mês, as mulheres da seleção brasileira de futebol vão participar da Copa do Mundo de 2019 na França. E as nossas representantes contam com um importante apoio, o Bolsa Atleta. 18 das 23 atletas recebem o benefício. A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2019 está marcada para 9 de junho na França. A seleção brasileira disputa a primeira fase no Grupo C, ao lado da Austrália, Jamaica e Itália. Até 1979, uma lei brasileira proibia que mulheres jogassem futebol por ser um esporte masculino. Hoje, 40 anos depois, as meninas do Brasil estão entre as melhores do mundo. Mas o esporte feminino ainda sofre reflexos dessa exclusão. O pouco incentivo e a falta de patrocínio são os principais obstáculos. Diferente dos homens, as jogadoras precisam contar com o benefício do governo para se manterem em campo. É o Bolsa Atleta, o maior programa de patrocínio individual no esporte em todo o mundo. Todo mundo sabe que, às vezes, futebol feminino, em alguns clubes você não é tão bem remunerada. Então, vem o Bolsa Atleta aí para ajudar com que a gente possa comprar chuteiras, com que a gente possa comprar suplementos. Principalmente no início da carreira, o Bolsa Atleta ajuda muito, porque muitas vezes a gente não recebe salário ou é muito pouco. Então, isso não ajuda a gente se manter indo para os treinamentos. Na seleção convocada para a Copa do Mundo, 18 das 23 atletas recebem o Bolsa Atleta, um investimento de R$ 576 mil ao ano. 14 meninas são da categoria olímpica, uma é da categoria internacional e três atletas são da categoria nacional. Desde 2005, quando foi criado, o Bolsa Atleta já concedeu 1.103 bolsas para 450 atletas, totalizando um investimento de mais de R$ 18 milhões. Esse recurso é destinado diretamente para o atleta, para que ele possa, de fato, investir onde ele entende que é melhor para a preparação esportiva dele. Eles conseguem, a partir disso, desse suporte, se programar e conquistar ainda melhores resultados para frente. Atualmente, são seis as categorias de bolsas oferecidas pelo Ministério do Esporte, que variam entre R$ 370 e R$ 15 mil por mês. Nos ajuda a comprar os materiais que a gente precisa. Eu falo em relação ao futebol, chuteira, caneleira, as roupas. O que mais nos ajuda hoje é o do Bolsa Atleta. Agora é torcer pelas meninas do Brasil. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho